Música Nos dias 6 e 13 de novembro, o Colégio Nidave participa do Superaulão Enem, o evento articulado pelo Rotary Club de Rio do Sul e que está mobilizando as cinco escolas particulares do município. Veja! Há vários anos viemos discutindo no clube uma forma de ajudar os alunos das escolas públicas a se prepararem melhor para o vestibular, para o ingresso numa faculdade e a oportunidade do Enem nos pareceu bastante tentadora. E assim, juntamente com o Colégio Nidave, juntamente com as demais escolas particulares de Rio do Sul, nós estamos promovendo o Aulão Preparatório para o Enem 2021. Para o aluno que tem a oportunidade de, aqui com esse reforço escolar, com esse reforço de conteúdos, com esse reforço de mensagens que estão sendo passadas, é a possibilidade de ele acessar a universidade que ele sonha. A universidade pública, a universidade privada, a acessar o ProUni, que é uma fonte de financiamento para a universidade. Ou seja, é uma série de portas que se abrem para cada um deles. E dessa forma que o Rotary, aqui na sociedade, vem atuando há mais de 70 anos, procurando servir para transformar as vidas, desde os jovens até os idosos. A gente vem fazendo projetos e hoje é a realização de um sonho. Nós ficamos muito felizes com o convite do Rotary para participar desse dia do Super Aulão Enem. E a organização, ela se deu com a proposição do colégio, apresentando um tema, uma temática que chama o corpo aprende, ou o corpo aprendiz. Qual é esse corpo que aprende no dia da prova? Então, nós envolvemos os professores das áreas, juntamente com outros professores da instituição, da área da educação física, da psicologia, para falar para o estudante que vem assistir e entrar em contato hoje com esse evento, a importância da preparação do corpo para o dia da prova. Tanto antecedente a esses dias, em relação à gestão tempo de estudo, como também para lidar até mesmo com a ansiedade e com a circulação sanguínea no dia e que estão lá a tarde inteira fazendo a prova do Enem. Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouco da questão da ansiedade, que atrapalha muito os alunos na hora da prova. Então, a ideia é identificar esses gatilhos da ansiedade, conhecer um pouco do que é a ansiedade e ter algumas estratégias, através de uma técnica que a gente vai apresentar sobre respiração diafragmática, para poder lidar com isso e reduzir todas as respostas fisiológicas, pode atrapalhar o andamento da prova e o rendimento do aluno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí